Música Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, olá? Olá, oi vocês? Olá, mais uma novidade Manda portuguesa Mais uma banda do metal português que a gente vai divulgar É verdade Mais uma banda que nós mais de uma vez não conhecemos, não é? E foi recomendada pelo Portal Portal Onde que é a nossa parceria Em questão de nível do nosso metal português Ora, portanto O que é que nós vamos reagir, Zé? Eu vou dizer o nome da banda Riquelme Laus Ou seja, vamos reagir Para aquilo que percebi, ao quarto single Do deles Que é The Future Que saiu em 2019 Estás bem informado, Zé? É verdade, Zé, tem que ser São as nossas bandas Riquelme Laus Ou seja, o que é que nós vamos ter então Nos vocals Vamos ter o Miguel Freitas Também está com a guitarra No baixo vamos ter o Ricardo Fernandes Sim Depois vamos ter mais outro guitarrista O Dani Pereira E uns keyboards Vamos ter o Pedro Pereira Ora, portanto, o baterista Não temos informação Temos aqui informação Não sabemos Se vai ser um baterista temporário Pelo menos na informação da banda Não tinha Pois a Riquelme Laus Tira-nos as dúvidas Pois 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 meto-lhe no comentário Estava aí Porque já foi Já A outra banda Que nós reagimos a pé roto Também não tinha O baterista oficial Pronto Exatamente Exatamente E nós também ficámos em dúvida Quem é que estava a fazer A parte mais séria Nas guitarras E a parte mais módica E eles depois foram lá Darmos essas informações E agradecemos E obrigado também para a Rorte Pelo vosso agradecimento Do nosso cliente E por isso Não se esqueça pessoal É só esborrar aí O botão de inscrição do canal Zé Inscrevam-se no canal Pessoal Não custa nada É só um clique Não custa nada Zé Não custa nada Zé 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 Estás aí Exatamente Zé Estás aí E tu Zé Escreve-me no canal Depois da inscrição Zé O que é que é a inscrição Zé Desmorriu Desmorriu os likes Deu o sininho E as lágrimas Sim Os likes E espalhem a palavra Exatamente Toda a gente Família E os amigos E agora como dizes Todo o pessoal que vocês conheçam Espanhem a nossa palavra E pá Exatamente É É grátis É grátis É É grátis Só de bom É Por isso pessoal Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Vamos ao vídeo Vamos embora Ora estamos de volta Estamos de volta pessoal Vamos ter então aqui Riquemlaus Exatamente Com música da Future Exatamente Exatamente E por isso Vamos ver o que é isso Sério Exatamente Vamos lá a vez Vamos lá a investigar Vamos analisar Analisar Os Zés Vou analisar Não é? É É Estás pronto Tá Vamos embora Vamos embora pessoal Não estás Não estou Eu quero ouvir-te detalhadamente Vamos lá Vamos lá Tá Vamos embora Vamos lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 meu, não vi informação detalhada da banda e acho que nem recorrei mesmo qual é que era a especificação do estilo mas soa num tipo death metal para aí, mais ou menos com algumas variedades talvez mas pronto, infelizmente não reparei nem se for melhor, mas já parece-me um death metal assim desse género Tu vês o que tu vês, o Grawling do Miguel Freitas é pá, se isso era meu é pá, até gostava de fazer isso, mas eu não tenho voz para isso é um indicado que este estilo de música death metal, tens de ter aquele Grawling mesmo forte, grave mesmo, assim, potente não é que qualquer um consegue fazer exatamente, e a parte moda que é aquele tá fixe, tem de certo tá fixe, pô, tem de certo não conhecia a banda infelizmente a gente não conhece poucas bandas de metal português, mas pronto mas estamos a conhecê-las, mais voltado do que nunca, exatamente mas pronto, já se uma boa surpresa ah sim senhora, ah sim senhora retimulou-se, não por acaso não conhecia é pá, já, tá fixe tá e o baterista, é pá, também temos que ser uma leitora baterista, este baterista também parece um bom, muito bom o baterista, por acaso, está-me a chamar bastante a atenção, tem ali uns bons uns bons feels, muito, muito, muito bons, digo tchau por acaso, senhoras e senhora bom, o baterista bom, o baterista também pronto, aqui, o Ricardo Fernandes o Ricardo Fernandes exatamente eu sou o Zé Fernandes pronto, sou o Zé Fernandes para o Zé Fernandes é da mesma família é, é, deve ser será? deve ser hum, não não, não não, mas não é não, mas são todos excelentes estou a gostar da própria banda e este som da Future está muito bom o gajo já dá o grolinho da Future é pá, lindo, lindo, meu lindo e estão, e nota-se estão a divertirem-se a fazer aquilo que gostam também pronto estamos a ver é bonito, é bonito sim senhor vamos continuar as épocas vamos continuar a ver A CIDADE NO BRASIL 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 O gajo, desculpem Miguel Freitas tem uma grande voz E depois disso tudo Ainda está ali a dominar a guitarra Muito bom Gostei mesmo, José Bons solos, bons solos Muito fixe, pessoal Muito fixe Muito fixe Boa surpresa Mais uma vez Mais uma vez É daqueles sons que ficam mesmo sketchy E mesmo no ouvido Prontos Como eu estava-te a dizer Até o próprio keyboard meu também Tinha lá as suas cenas Digo-te E até o baixista também O Ricardo Fernandes Porque ele faz a parte de baixo E faz a parte de guitarra Exatamente Também Mas é pá Digo-te O Miguel Freitas foi Um dos que me impressionou mais Sim, e só da parte De voltar a tocar canhoto Porque Zé Eu acho Acho E o Alerta depois É a pessoa Mais Indicada Indicada para responder Àquilo que eu vou dizer Se é ou não é A guitarra Quando é deste lado esquerdo É com pressão ao direito A guitarra Claro que as cordas São invertidas Sim, supostamente Supostamente É isso, Miguel Freitas É isso? Acho que é Ou não? Sim, eu penso assim Acho que tem que ser Postas ao contrário As cordas Se tiveres de tocar Se fores canhoto Penso que sim Mas pronto Se não somos músicos Não temos a certeza Mas eu acho que sim Ah pá Por isso é que eu te digo Não dou valor Meio aos canhotes Que tome É mais difícil Certo que o Benos Número É um dos famosos Canhotes Da música Por exemplo Sim, sim Exatamente Há outros mais Não estou a lembrar Mas pronto O Ed dos Corners Eu já ouvi-te a dizer De cara à direita Como à esquerda Por exemplo O Ed Pronto É coisas assim Mas pronto Em relação aos Requiem A Lost Foi uma boa surpresa Pessoal Boa banda Mesmo Os gás são todos Eles são todos Muito talentosos Principalmente também O Miguel Freitas Como já tinhas dito Foi o que chamou Um pouco mais a atenção Apesar de todos eles Todos eles são talentosos Todos eles Todos chamaram Mas pronto Ainda não tem aquela parte do solo E mesmo ele ali Com a postura dele ali Com a guitarra Foi muito fixe Por acaso Boa banda Boa recomendação Mais uma vez Também temos que ir vê-los ao vivo Também É assim Se a gente tiver essa oportunidade Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Era bom Era bom Era bom Era bom Era bom Era bom Mas pronto Ressal Por hoje é tudo É hoje Acho que é Por isso Não para com o próximo vídeo Porque nós Também não Entrega